O desenvolvimento do aprendizado depende de uma alimentação balanceada e com variedade de nutrientes. Para que as crianças de toda a rede pública de ensino tenham acesso a alimentos de alto teor nutricional, foi criada a legislação que dá uma atenção especial para a merenda escolar. Desde 2009, 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é destinado à compra de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar, sem a presença de intermediários e com dispensa de licitação. A gente oferece, através da agricultura familiar, um alimento de coloração mais viva, de sabor melhor, um alimento mais fresco que chega diretamente na mesa da criança. Então a gente contribui na parte nutricional do alimento para a criança. É com muito gosto que as crianças comem a merenda escolar. Elas sabem que os alimentos servidos são frutos da sua região e que são cultivados por agricultores da vizinhança. De um lado, as crianças são beneficiadas pela nutrição saudável. E do outro lado, os agricultores familiares ganham força comercial pela ampliação de acesso a mercados. Para o agricultor, a iniciativa abre mais uma oportunidade de vender seus produtos e também contribui para a organização e qualificação da agricultura familiar, na medida em que estimula e diversifica a produção de alimentos, além de assegurar a venda dos produtos dos agricultores, impulsionando a geração de renda. É onde nós fizemos cursos para poder plantar essas hortas e hoje a gente tem a certeza de que o trabalho vai ter todos os dias e a entrega desse trabalho também é garantida. A venda é feita por agricultores familiares individuais ou organizados de grupos formais ou informais. O limite de venda ao PNAE é de até 20 mil reais por DAP ano. A DAP é uma espécie de identidade do agricultor familiar para acessar as políticas públicas como Pronaf, PAA, PNAE. Para obtê-la, o agricultor familiar deve dirigir-se a um órgão ou entidade credenciado pelo MDA, levando seu CPF e documentos com dados sobre seu estabelecimento de produção, como área, número de pessoas, residentes, composição da força de trabalho e da renda. Temos uma central de cooperativas que faz a distribuição e melhora a logística e reduz os custos para os agricultores que trabalham o PNAE e possam evoluir ainda mais e colocar a Sergipe em um excelente posto na aplicação da lei. E através dessas associações conseguimos comprar, via Conab, alimentos para que chegassem tanto às escolas quanto às entidades no Instituto do Comércio de Goiás. E na hora de vender, o agricultor familiar conta ainda com o apoio de entidades de assistência técnica de plantio, manejo e otimização de produção. Já a compra é feita pelas secretarias estaduais e municipais de educação, prefeituras ou escolas que recebem recursos diretamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A modalidade de compra indicada é a chamada pública. As chamadas públicas, PNAE, devem ser veiculadas em meios de comunicação e em locais de visibilidade e acesso pelos agricultores familiares, como o rádio, o jornal local e materiais impressos. Entendemos que vai baratear o custo dos produtos, vai melhorar a qualidade de vida do cidadão, inclusive a merenda escolar será de melhor qualidade e vão pegar um produto mais saudável, um produto de melhor qualidade. Isso é de grande importância para nós. Mesmo porque toda a produção está sendo direcionada para as escolas, lá onde é feita a merenda, de ótima qualidade e nós queremos continuar avançando mais ainda. O MDA também divulga as chamadas públicas na Rede Brasil Rural. Para ter acesso, basta se cadastrar no site www.redebrasilrural.mda.gov.br ou enviar um e-mail para redebrasilrural.mda.gov.br solicitando a divulgação da chamada pública na sua localidade. São atendidos pelo PNAE alunos de toda a educação básica matriculados em escolas públicas e filantrópicas. Com a iniciativa, a hora do recreio de milhares de crianças por todo o país ficou muito mais nutritiva e saborosa. Aquela criança que é bem alimentada, o rendimento é maior. Tanto que há algum tempo atrás a gente percebia que alguns alunos chegavam na escola com necessidades alimentares. E hoje nós quase não temos mais. Esse índice caiu bastante. Eu acredito que seja em virtude do valor nutritivo da alimentação. Quando não há oferta no município, a compra pode ser feita de produtores do mesmo território rural, do estado ou do país, nesta ordem de prioridade. É o caso dessa escola que fica no município de Palmeiras de Goiás, que adquire os alimentos da merenda escolar direto dos produtores da região. O PNAE é um programa que veio para enriquecer a alimentação da escola, o alimento do aluno. E a gente recebe esses produtos onde são preparados o cardápio com uma variedade muito grande, um valor nutritivo bem rico e os alunos recebem o cardápio, o alimento pronto, com muito interesse. Foi gratificante ver o resultado do trabalho, a aceitação do trabalho. Com a vez que o trabalho cresce, é porque deu certo. PNAE, o encontro da agricultura familiar com a merenda escolar. Para saber mais sobre o PNAE, acesse www.mda.gov.br barra alimentação escolar ou www.fnde.gov.br Se você ficou interessado em conhecer mais sobre as políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, acesse o site www.mda.gov.br www.fnde.gov.br Obrigado.